Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos na graça de Deus. Hoje a gravação é Feirinha de Carros, Parque Sabiá. Logo ali, está a concentração dos veículos usados. Então hoje nós vamos atender ao pedido de um inscrito aí que mais uma vez pediu para mostrar como é que está mais ou menos o preço dos carros usados em Berlândia. Então nós vamos lá gravar. Lembrando que tem pessoas que não gostam que grava, uns aceitam a gravação, outros não. Aqui em Berlândia tem muita resistência quanto a essa coisa de gravar o público, né? Mas vamos lá tentar fazer o vídeo. E tem muita música lá no meio, isso implica em direitos autorais, de vez em quando a gente vai tirar o som. Eu gosto muito de gravar com som ambiente, mas nem sempre é possível. Vamos lá! Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal. Não custa nada para vocês, mas representa muito para a gente. E aqui fica o Mundo da Criança. É onde... Parque mais ali para as crianças, né? Muita gente fazendo caminhada hoje. Manhã de domingo. 17 do 11, acho que é isso, 17 do 11. Vem comigo, vamos lá ver como é que está. Feirinha de feira do Parque do Sabiá, eu encontrei o nosso amigo Garimpeiro. E aí, Garimpeiro? Como é que está o canal? Como é que é o nome do canal? Canal do Garimpeiro. Canal do Garimpeiro. Quantos mil inscritos? 21. 21 mil inscritos. E ele parou de postar vídeo, mas vai continuar, não vai? Vai continuar. E hoje ele está vendendo essa relíquia aqui, ó. Vai com as rodinhas também? Vai tudo. Aí, ó. Esse é o nosso amigo Garimpeiro. 12.500 é o carrinho dele, ó. Agora, pensa numa lataria, viu? Aqui, ó. Esse é o nosso amigo Garimpeiro. Acesse aí, gente, o canal do nosso amigo Garimpeiro. O canal é mesmo? Canal do Garimpeiro. Canal do Garimpeiro. É só pular canal do Garimpeiro no YouTube que vai aparecer. E ele está vendendo essa relíquia aqui, ó. Com rodinha e tudo, ó. 12.500. O carro econômico aí, ó. Fica a pé quem quer, né, Garimpeiro? Fica a pé quem quer, ó. Esse é o nosso amigo do canal do Garimpeiro, gente. Acesse aí, ele falou que vai voltar a postar vídeo. Se Deus quiser, ele vai voltar a postar os vídeos, ó. Falou? Garimpeiro, foi um prazerão. Fica com Deus. Você também. E vamos, nós queremos ver os vídeos lá de novo. Vamos voltar a postar vídeo, viu? Vamos lá. Obrigado, gente. Acesse aí, canal do Garimpeiro. Ó o jacaré. E aí, jacaré? Ó o jacaré. Ó o jacaré. Ó o jacaré. Tá gravando o vídeo. Tá doido, cara. É, tô ali. Tá gravando. Já vamos. Falou! Aqui, gente. Outra relíquia aqui, ó. Outro... Relíquia não. Eu quis dizer outro achado. 165 mil. Mas pensa num carrão, ó. Pensa num carrão. Também tá barato isso aqui. Aliás, esse que tá conservado, viu? Encontrei um amigo ali, conversou tanto que eu até esqueci o que eu tava fazendo. Mas olha aí, ó. Carrão, viu? Isso também tá bonito, arrumado, viu? Fazer contato, olha aí, ó. Lembrando que o DDD é 34. Aí, aqui tem de tudo. Aqui tem carro, mas tem carro com força, viu? Ó, 2019, 2017. Ali tá completo, ó. Aqui é o carro, viu? Aqui é o carro, viu? E tem uma moto arrumada também, ó. Pô, cê vai aqui, ó. Cê anda aqui, cê anda, cê não pode dar uma pesadinha, tô, ó. Eu tô um balbo, né? Eu tô no chão. Isso aqui também tá bonito. Isso aqui também tá bonito. 134.000 quilômetros, somente. Carrão, viu? Ó, o interior do bicho. Vamos lá. Ó o carro, ó o carro, ó o carro, ó o carro, tá aí. O carro, ó, o carro, ó o carro, ó, ó. O carro, ó o carro. Não há algo, ó. Ó o carro, ó o carro, ó. Ou o carro, ó dana 865 quilômetros. Olha o outro Pampas aqui, esse é 19,19 Também está arrumado Pelo visto carro de mulher Bem conservado Outra coisa legal aqui S10 Fazer contato? Dá um pause no vídeo Está bonita também Esse aqui também Tem carro com força aqui, viu gente? Para todo gosto e bolso Ah, esqueci de mostrar o contato desse aqui, olha Olha uma Ranger Mais econômica aqui, olha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, eu vou dar uma corrida no vídeo aqui, senão não vai dar pra mostrar nada. Vou fazer um... Vou dar uma adiantada assim, ó. Vou dar uma adiantada aqui, senão não dá pra mostrar muita coisa não. Só lembrando que o DDD é 34. E aí? Olha o ônuzinho econômico aí, ó. Ô, Fulcão, ó. Aqui é carro, 1300. Já vai com... Não sei se esse tá pra vender, mas tá. Tá pra vender essa relíquia aqui, ó. Bichão bonito, ó. Lembrando que o DDD é 34, gente. DDD 34. Olha os contatos. Olha o Sandeirão aqui, ó. Sandeiro da Renault. 2017, 2017. 35 mil. Só não tem o nome do proprietário, mas é só fazer contato. Olha o sedãzão aí. Sedã top. Esse é o sedã da Renault. Sandeiro, Renault. 17,17. Também tá arrumado, hein? Está conservadão, viu? Mostrar o interior dele, gente. Olha o banco. O rapaz falou que os bancos é original, né? Esse aí é. Esse aí... 100% original. Usava capa, tirou pra vender. Esse aí... Vai ser a tom, óbvio. Carro de mulher. Esse é, da minha irmã. Isso aí. Ô, utilitário aqui também, ó. Tá quente, não tá? Nossa, o trem tem que... Solta um pra cada um, hein? Nada não, gente. Esse trem tá arrumado, gente, ó. Sim. 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 E aí, velho, se não sai do mesmo, não é? A gente fala, aqui é 700 quilos, né? Pode pôr na construção. Oh! Oi! Depois acessa lá. Nossa, na hora, parceiro. Obrigado. Obrigadão. Amanhã vai pro ar, viu? Fechou. Aqui tá. É difícil o contato aqui, mas tá aqui, ó. Lembrando que o DDD é 34. Esse aqui é seu também, amigo? Esse é do amigo meu. Você não sabe o preço, não? 8 mil. 8 mil, ó aí, gente. 8 mil. Carro mais econômico aí, ó. E toda linha de produtos da marca Forte, com 10% de desfoto. A agrodéia Santa Fônica tem substrato e terra com preços proporcionais. Venha conhecer nossa coleção de vados. Temos linha completa de rações com preços explosivos. Tá barato, Fluminense? Olha, rapaz, não tem. Mais barato, né? Mas aí tem de todo preço e gosto, viu? Tô olhando. E a mais nova opção, aqui, a 50 metros, à direita, na nossa rádio. Bem, tá arrumado, ó. Então, supervisão retrátil. É isso aí, pessoal. Não dá pra filmar muito. O GoPro já tá no limite. Mas já deu pra ter uma noção de preços aqui que rola em Uberlândia, ó. Já dá pra ter uma noção de preços. Se era pra fazer uma breve cotação de preços, já é o suficiente. Nossa, isso aqui também tá arrumado, ó. Nossa, isso aqui também tá arrumado, ó. Nossa, isso aqui também tá arrumado, ó. Olha o outro sedã aí, ó. Você que tá aí vendendo? Vamos mostrar o carro no YouTube? Esse aqui, pessoal, eu garanto, esse aqui é do colega nosso, ó. Esse aqui é garantido. Olha aí, um carro mais econômico, ó. Só fazer contato, ó. Depois você entra lá. Tá me conhecendo, né? Sim. Tá lá, tá lá. Lógico, né? É. Aqui, pessoal, mais um golzinho aqui top, ó. Esse é do nosso amigo jacaré. Só procurar ali no bairro de Tibério. Quem é o jacaré todo mundo sabe, né? Ô, você é neto dele? Aí, ó. Meu parceiro parece mesmo, viu? Aqui, ó. O carro do nosso amigo jacaré. O madinho, ó. Golzinho, bola, da hora aqui, ó. Olha só. Aí, um carro mais econômico, ó. Esse aqui tem procedência, pessoal. 19.000, 2009. Um carro econômico aí, ó. Lembrando que o DDD é 34, hein? Esse aqui tem procedência. Eu conheço o cara há muitos anos. O jacaré é nosso conhecido aqui há muitos anos, viu? Não é garajeiro, não. Então, pessoal, aqui acaba o vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreve. Ficamos todos na paz de Deus. Ficamos todos na paz de Deus. Ficamos todos na paz de Deus. stop. Ficamos todos na paz de Deus. Obrigado.